Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou fazer juntamente com você uma caixa de transporte para uma ferramenta manual que vai ser enviada para o interior de São Paulo, para a cidade de Taubaté. Vou fazer essa caixa no capricho, você vai acompanhar do início ao fim todo o processo de fabricação dela. Você vai ver, eu vou usar madeira maciça e fita de borda. Vai ficar uma caixinha muito bacana porque realmente a ferramenta que vai dentro dessa caixinha merece. Então eu convido a todos vocês para que assistam o vídeo até o final. Você vai gostar, ok? E se você não sabe quem sou eu, eu sou Edson Cunha e esse aqui é o canal Maredes Uniorque. Seja muito bem-vindo. Também convido você que não é inscrito aqui no canal para que se inscreva, acione o sininho e acompanhe o nosso trabalho. Aqui a gente tem uma série de vídeos, todos eles falando de marcenaria. Se você realmente gosta do mundo da marcenaria, um dos meus vídeos com certeza vai te ajudar, ok? E convido também para conhecer o meu curso de marcenaria, já que sou criador do curso de marcenariaonline.com. O link do meu curso está bem aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lembrando que esse vídeo tem como parceiro a marca Coloficô. A Coloficô, pessoal, é uma cola de contato em fita transferível. A base de água e sem cheiro. Ela atende ao amigo profissional de marcenaria e também o amigo robista. Um produto de alta qualidade. Inclusive nesse vídeo eu vou estar usando a Coloficô. Sem mais delongas, vamos diretamente ao que interessa. Vamos começar a fazer a nossa caixinha. Bom pessoal, aqui tem alguns materiais que vai ser usado na fabricação da caixinha. Eu vou usar madeira de pinos, ok? Escolhi uma madeira bem bonita, sem nó, ok? Está aqui a madeira. Essa madeira ela está com 11 milímetros de espessura, ok? Vou usar fita de borda. Essa fita de borda aqui escura, bem bonita. Agora eu não me recordo o nome dela, mas é uma fita bem bonita. Vou usar cola branca da UD UD 3, ok? E vou usar também a minha cola de contato Coloficô, ok pessoal? Então esses são os produtos que eu vou usar na fabricação da caixinha. Lembrando que eu também vou usar alguns preguinhos, dez, ou perdão, oito por oito com cabeça. Está um pouco enferrujado, porque esse aqui já tem muitos anos que está aqui guardado, né? Mas eu também vou usar esses preguinhos, ok? Então vamos começar a fazer a nossa caixinha. Música Vamos lá. 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 Vamos lá.